Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma dica de beleza, uma diquinha caseira da época da vovó. Então se vocês querem ver, é só continuar assistindo. A água das rosas tem vários benefícios, ela purifica, ela limpa, ela hidrata e é usada durante décadas aí para fazer cosméticos. Você sabe que a maioria de grandes marcas sempre tem alguma coisa sobre rosas, porque não é só o perfume, ela trata, ela tem as propriedades, os benefícios para também hidratar e amaciar. Então ela volta um vigor na nossa pele. Então a dica de hoje vai ser para acalmar as olheiras. Então a água das rosas tem vários benefícios, mas hoje o foco é para as olheiras, ok? Então o que a gente vai precisar para essa receitinha super simples e milenar? Nós vamos precisar de rosas, de um recipiente, então nós vamos apenas tirar as pétalas delas. Então está aqui duas rosas. Poderia ser rosa branca, rosa vermelha, tá bom? Desde que seja rosa. Então, para duas rosas eu vou colocar meio litro de água, tá bom? 500 ml de água e a única coisa que a gente vai fazer é deixar cinco minutinhos fervendo. Tcharam! Olha a mágica, já está aqui. Então, depois de cozinhar as pétalas de rosas e meio litro de água, isso vai depender da quantidade que você quer fazer, tá? Eu coloquei só dois copos de água porque eu achei que era o tanto suficiente para o tanto de pétala que eu tinha, tá bom? Então, você vai coar, vai usar um recipiente e você não vai usar quente, lógico. Você vai deixar esfriar e você pode passar todos os dias, ou à noite, ou de manhã. Você vai usar com algodãozinho assim, ó. Pode deixar pertinho da sua cama e pela manhã você umedece o algodãozinho e coloca nos olhos e fica ali alguns minutinhos e já está. Vai acalmar sua pele, vai eliminar as olheiras, mas não se engane, tá? Porque depois vai ter comentário falando Nossa, eu fiz isso e não resolveu. Olheiras é alguma coisa bem hereditária também e a sua alimentação, o seu descanso, tudo é um conjunto. Então, isso aqui é ótimo, mas não faz milagre. Você tem que beber bastante água, uma dica super legal. Beba bastante água, durma um sono de mais ou menos 8 horas. Então, é isso aí. E viva sem estresse, né? Viva sem estresse. Então, a dica de hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e muito obrigada por assistir. Bye!